Essa operação a gente iniciou para fazer essa desinfecção dos locais de contato, onde tem várias pessoas, onde pega os ônibus, né? E quando a gente aplica essa solução nesses locais de contato, diminui muito o risco de contaminação. Certo, como é que funciona esse processo? Tem que ser um período noturno, capitão? Não, é um período. O governador junto com o comandante-geral decidiram colocar mais à noite por causa do fluxo, de fluxo de pessoas menores. Aí como tem uma quantidade de pessoas circulando menor, a gente tem uma melhor efetividade na aplicação da solução de hipoclorido. Quando fala assim, a gente imagina que vocês estão passando aqui tipo um caminhão pipa, né? Com o caminhão do bombeiro e lavando tudo. Não é bem assim, né? Como é que funciona isso? Não, é... Para a gente aplicar, primeiramente, a gente tem que ter o treinamento, né? De paramentar e desparamentar, ou equipar ou desequipar. Aí depois a gente tem que dosar essa solução de hipoclorito de sódio. Que essa solução que a gente, que o corpo de bombeiros utiliza, é uma solução a 13% de cloro ativo. É muito forte, né? Então a gente tem que saber fazer a dosagem. Tem um caminhão onde fica essa solução, onde não vai danificar e prejudicar nem os bombeiros e nem a viatura que vai ser aplicada. Tá certo. Deixa eu voltar aqui no estúdio e falar com o Marcelo e com a Mariana. Oi, Marcelo. Você chamou? Eu quero, inclusive, primeiro, saber sobre a movimentação também aí no terminal onde você está. A gente está acompanhando que, aparentemente, a situação está tranquila. Mas como é que está aí agora, né? Vamos mostrar, pede o cinegrafista para fazer um giro aí e mostrar para a gente agora imagens ao vivo do terminal. Pessoal, logo na segunda-feira, né? Começando aí mais uma semana. Tá. Vou pedir para o Sérgio Márcio dar uma giradinha aqui e mostrar a movimentação. O Marcelo está pedindo, Sérgio? Só para a gente mostrar como é que está. Lembrando que hoje, como eu sou o pente fino aí, para quem fez o cadastro e não anexou a documentação necessária, tem que estar 100%. Quem não tiver com essa documentação certinha lá no site é o seguinte, vai ser barrado, bloqueado das 6 até as 7h30. Talvez seja por isso, não sei se é pelo terminal que a gente está, Marcelo, mas talvez seja por isso que agora está um pouco mais vazio, com essa sensação de tranquilidade aqui no terminal Novo Mundo, viu? Ju, e essa questão da desinfecção feita pelos bombeiros, que é muito legal, que é um trabalho importantíssimo, uma vez que as pessoas acabam encostando ali em algum lugar ou outro mesmo, em lugar onde se encosta muita gente, pode ser que o vírus se espalhe mais rápido mesmo. Como é que vai ser daqui para frente? Vão fazer em outros terminais? A frequência também desse trabalho, eles já definiram? Então, capitão, a Mariana Martins está perguntando o seguinte, né? A questão da desinfecção dos terminais, isso é um trabalho que vai ser permanente. Quantos terminais já foram feitos? Como é que vai funcionar essa rotina? Olha, essa é uma operação que estartou agora no domingo, não tem tempo para poder acabar, e ela vai ser realizada em todos os terminais do Eixo Anhanguera, que são 19 pequenos terminais e os outros 5 grandes terminais, que é o Novo Mundo, vai até o Padre Pelágio. E ela vai acontecer toda quinta, é terça e quinta-feira.